Bom, meus amigos, nós estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês do Jornal Vale. Só que hoje eu estou com uma pessoa que, assim, eu acho que é uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida, que é a Morgana. Oi, gente! Que ela é do café da morga e gelato, que por sinal é muito bom, mas eu vou deixar que ela conte um pouco para vocês. Aproveitando o gancho, Morgana, primeiro, um prazer incrível estar com você. Igualmente, André. E conta para mim, como é que começou o café, como é que começou o gelato, qual foi a ideia? O café começou de uma necessidade para eu criar meus filhos, eu precisava de uma remuneração e era uma coisa que eu sabia fazer bem, eu já fazia em casa, para os amigos, e eu resolvi fazer o café. O gelato vem aí depois de 8, 9 anos, que vem o gelato, André. E me fala uma coisa, eu sou suspeito para falar, tá? Então, enfim. Mas, Morgana, durante esse tempo todo, esses 8 anos que você já criou o café, qual é o principal diferencial que você vê no seu negócio? Aqui a gente faz os nossos produtos como a gente faz na casa da gente. A gente está preocupado em passar carinho, em passar amor. A gente tem a preocupação de matérias-primas de qualidade, um atendimento personalizado. Então, a gente fica... a gente não quer ser um fast food, a gente não quer trabalhar com um grande movimento. A gente quer atender os nossos clientes com muito carinho, com muito amor e com os nossos produtos. É difícil você fazer um produto diferenciado, é um produto mais caro, é um produto que requer um cuidado maior, que não é industrializado, mas a gente faz isso com muito amor e carinho para todos aqui. Morgana, aproveitando que você está falando disso, o gelato, eu vou deixar para você explicar isso, porque ela é mais expert do que eu, mas o gelato, ele realmente é bem diferente do sorvete, certo? Tem as suas características, eu gostaria que você falasse sobre isso. E assim, em uma cidade como Lorena, quantos mil habitantes da Lorena hoje? 80 mil? 80 mil. Em uma cidade como Lorena, que é bem diferente de São Paulo, como é que você faz para as pessoas aceitarem e conhecerem um produto que realmente tem um diferencial? Trazer o gelato para a Lorena realmente foi um ato de muita coragem. O gelato, diferente de um sorvete comum, ele é um sorvete, mas ele é um sorvete de tecnologia italiana, onde a gente trabalha com produtos frescos. A gente não trabalha com emulsificantes, com gorduras vegetais. É um produto que ele tem uma durabilidade menor, porque a gente não trabalha com conservantes. São leites, creme de leite, castanhas, pastas italianas, frutas naturais. A gente está em uma região muito boa, que traz todos esses produtos para a Lorena. Realmente, aqui, a gente, trazer esse produto que é mais caro, exige uma mudança de hábito da população. Mas, a partir do momento que eles conhecem o produto e sentem no paladar, no sabor, a diferença, eles se entregam e viram fiéis a nós. Foi bonito isso, hein? Agora, assim, você aproveita o gelato para fazer outras coisas? Então, nossos gelatos também são usados na nossa cafeteria. Nós temos alguns cafés gelatos, onde são usados nossos produtos, como o coffee shake, o cappuccino gelado e o gelato da moda, que é um café sensacional. É café, suco de laranja e gelato de baunilha. Maravilhoso! Sensacional! Eu só vou ver provando. No final do vídeo, eu vou provar para ver se esse negócio é verdade. É diferente, é diferente, mas você vai adorar. Esse eu não conheço mesmo. Não, não conheço. Tomei esse, eu vou tomar, então, para a gente ver. Morgana, uma outra coisa que eu gosto em você, e eu vejo que todo empreendedor, cada empreendedor tem uma característica diferente, né? Somos pessoas diferentes. Mas você tem uma característica muito peculiar, que você é uma pessoa muito humana. Eu acredito. Vejo isso em você. Como que você traz isso com os seus funcionários? Quantos funcionários tem hoje? Nós estamos com 12 funcionários. 12? 12 funcionários. 12 funcionários, pagamento, 13º. Tudo. Mais um pouquinho. Para quem é empreendedor, sabe que não é fácil ter 12 funcionários. Mas como você traz essas suas características para dentro do negócio? Como você lida com elas? Dizem que eu sou muito exigente. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito, assim, carinhosa no sentido de entender o problema deles. Alguns estão querendo estudar, precisa sair um pouquinho mais cedo, outros um pouquinho mais tarde. Outros têm filhos, hoje tivemos problemas. O que eu quero é que todos se sintam bem. Só é bom para mim, o funcionário está aqui, se for bom para eles também. Ótimo. Uma outra coisa que eu acho que é interessante, a gente está falando das suas características. Você me disse, aqui em off, isso foi off, tá? Eu vou falar na conversa, que ela tem as rodas de amigas empreendedoras, inclusive, aí. Não é isso? Direto? Temos. E na roda sua de amigos de empreendedoras, elas dizem que você tem uma característica. Qual é? Pensar como homem, eu não entendo isso. Meu pensamento é de homem, elas falam. Porque, assim, o problema, ele existe e eu falo, vamos resolver o problema agora. Depois a gente resolve o resto das coisas. Vamos resolver o problema. E elas falam que eu sou muito prática e eu não entendo por que isso. Mas você acha que ser prático para o negócio é importante? É muito importante. A gente tem que focar na questão do problema que a gente precisa resolver. Então, não adianta ficar pensando em outras coisas. Sofrer, sentir o coração doer, a gente tem que resolver. Doa para quem doer. Ótimo. Eu vou ter mais duas perguntas para você agora. Uma pergunta que eu acho que... Uma pergunta meio afirmação agora, tá? Uma das características que eu observo em você, porque eu conheço a Morgana há um certo tempo, é que você realmente é uma pessoa que gosta de estudar. Então, assim, o que é a Morgana? Que característica você traz para o seu negócio agora? Nós falamos do seu jeito de ser prático, objetivo, enfim. Mas qual dica você daria para quem quer empreender, para quem quer entrar dentro da área de gastronomia? Seja curioso. Seja curioso. Procure. Estude. Veja cada dia. Se você ouviu falar ali, vá atrás. Procure as informações. Hoje a gente tem uma possibilidade de informações muito grande na internet. Tem cursos em tudo quanto é lugar. Tem que aprender. Tem que saber como lidar. É maquinário, é matéria-prima, é conhecimento, conhecimento do outro, né? No meio sorveteiro a gente tem uma roda muito grande que uns ajudam os outros. E isso é muito interessante. Ajuda, ensina. Eu tenho um prazer em fazer parte desse grupo. A minha última pergunta, vocês já sabem, porque eu já contei isso em um outro vídeo que está lá no jornal Vale, que eu tenho três filhos. E eu acho muito já. Só que a Morgana ganhou de mim. Porque ela tem quatro filhos. Três meninas e um menino, né? Morgana, como é ou como foi montar um negócio, criar um negócio e ainda ter que criar quatro filhos? Criar um negócio foi essa necessidade mesmo de dar continuidade na educação dos meus filhos. Então, assim, fico muito feliz que eu batalhei, corri atrás, sofri muito, chorei muito, trabalhei muito. Olha, ser empreendedor é muito trabalho, tá? Você, no começo, você lava a louça, você limpa o chão, você faz de tudo, né? Então, tudo isso que tem aqui hoje não é uma coisa que caiu do céu. Foram, no final desse ano nós vamos fazer dez anos de cafeteria. E isso tudo tem uma razão peculiar. Pra mim, que foi criar os meus filhos e pra mim como pessoa. Eu sou muito feliz de estar aqui com tudo isso hoje. Ótimo. Adorei. Inclusive, vocês vão ver agora no finalzinho do vídeo, eu provando uma criação aí que rolou na gelateria, que é um sorvete de chocolate com bacon. Maravilhoso. E vocês também vão poder acompanhar todos os contatos do café, telefone, endereço, Instagram, Facebook, vai estar aqui embaixo, aqui em cima. Eu nunca sei onde ele vai estar, os dados, mas vai estar aí. Morgana, adoro você. Muito, muito obrigado. E, pessoal, até a próxima. E, pessoal, até a próxima.